Você acha que vai haver alguma epidemia? Uma epidemia agora é vinhamento de encomenda. Quando o sol da manhã vem nos dizer... Vou notificar a Secretaria de Saúde e mandar trazer vacinas. Vê aí seu estoque de clorofenicol. Não vai ter como impedir a epidemia. E daí, senhor de ser? Vamos torcer para que ele não chegue a presidente de uma superpetência. Assustadoramente profética e inacreditavelmente atual, a novela O Bem Amado foi uma espécie de espelho em que o Brasil se olhava toda noite para rir de si mesmo. Em plena ditadura militar, o autor Dias Gomes recorreu ao humor para escancarar a mentira, a manipulação, a política movida por interesses particulares. Uma cidade que não existe nos falava muito sobre nós. Ovo de Sucupira! A primeira telenovela em cores na televisão brasileira estreou em janeiro de 1973. Vote num homem sério e ganhe um cemitério. Ter onde enterrar os defuntos de Sucupira foi a promessa que levaria o coronel Odorico Paraguaçu, vivido por Paulo Gracindo, à cadeira de prefeito. O meu primeiro ato como prefeito vai ser o de cumprir o funério dever de mandar fazer o construimento do cemitério municipal. Um culto mentiroso e enrolão inventou a linguagem empolada que entrou para a história da teledramaturgia. Vamos abreviar os entretanto e vamos diretamente nos finalmentes. O Odorico personifica essa megalomania dos políticos. O Dias Gomes metaforizou todo o nosso país, o sistema político, esse pensamento desvairado desses políticos que negam a ciência. O Odorico negava a ciência em um confronto com o médico sanitarista que era o doutor Juarez Leão, feito pelo magnífico Jardel Filho. Ele está se distanciando cada vez mais da realidade, de um pensamento lógico, racional, humano. O Odorico chega a interceptar as vacinas que o doutor Juarez Leão manda vir de Salvador para combater uma epidemia de tifo. O que eu não admito, de jeito nenhum, é que o doutor Leão se transforme num herói. Eu não vou dar essa vitória de mão beijada para o inimigo. Se há vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha. Para tentar inaugurar o cemitério da cidade onde ninguém morria, manda chamar o temível Zeca Diabo, interpretado por Lima Duarte. Estou sentindo um cheiro de macabra. Passou o cheiro. O Zeca Diabo, que era um grande cangaceiro, o terror do Nordeste matou mais de 100 pessoas. Eu, Zeca Diabo, estou convertido ao santo padrinho padrissista, sua bênção. Você é Zeca Diabo? Eu ia ver, mineiro, seu brigado. E venho aqui pedir ao senhor que me faça qualquer penitença para eu furgar os pecados por acaso. Eu tenho aqui os crimes que eu fiz, que eu cometi, que não foi tudo sem querer. A polarizada sucupira de Dias Gomes ironizava a paranoia delirante que via inimigos até na coleção de Dirceu Borboleta. Pirgos comunes. Comunes porque é uma borboleta comunista? Não, ela nem é vermelhinha, ela é até amarelinha. E mostrava o que o homem de bem, o Dorico Paraguaçu, fazia da mesa para baixo. Eu, como cantar das famílias, acho que toda a minha campanha vai ser baseada na seriedade e na moral. O governo militar não gostou. Neste documento, a divisão de censura repreende a Globo e o autor e proíbe o uso das palavras coronel e capitão para se referir a Odorico e Zeca Diabo. Rogério Froes, que fez o Vigário de Sucupira, lembra de censores dentro dos estúdios de gravação. Eles ficavam ali de olho, com medo danado. Que falassem coronel, capitão e tudo isso, esses termos militares, eles não permitiam. Eles tinham medo que nós identificássemos nos personagens os políticos da época. Dias Gomes antecipou temas que seriam discutidos décadas depois. Impedimento, o impeachment, como dizem os americanos. Impedimento, é isso que nós vamos fazer. Pedir o impedimento do prefeito. O Dias realmente foi um autor futurista para o bem e para o mal. A obra dele nesse sentido todo, social, político e até econômico, ela é profética. Mas, para Lima Duarte, o Brasil Real de hoje supera a Sucupira ao menos em um ponto. Eu acho que o Odorico Paraguaçu, apesar de tudo, não botaria dinheiro na bunda. Ele não botaria dinheiro na cueca para sair correndo. Você vê que a novela antecipou tudo, mas teve certas coisas com as quais até o Odorico teve um certo pudor. Já disponível no Globoplay, o bem amado traz de volta uma galeria de personagens inesquecíveis. Vai ser um grande sucesso a repetição dessa novela, porque ela é profundamente atual. Você vai identificar na novela, naqueles personagens, pessoas de hoje, pessoas que você conhece, que estão na sua redondeza, que estão, às vezes, até na sua própria família. Ela está ali presente, trazendo muito humor e muita saudade. O doutor não acha que isso é um golpe baixo? Ah, coronel, em política vale tudo. Tal qualmente ele mesmo, atacar. Tal qualmente.